Muito obrigado professora Flávia, professor da Filosofia, o Boteco da Filosofia, mais uma edição agora aqui no quadrado. Conta um pouquinho para nós a respeito dessa temática sobre a PEC 55 que vem aí cada vez mais sendo discutida e precisa de mais discussão. Conta um pouquinho para nós, por favor. Então, boa tarde, Fábio. Meu nome é Flávia Carvalho, sou professora do Departamento de Filosofia da UFPEL. A gente já está encerrando aí o terceiro ano com o projeto da extensão Boteco da Filosofia, do Departamento de Filosofia aqui da UFPEL. É um projeto que tem o objetivo de elevar a filosofia para além dos muros da academia, discutindo questões fulcrais do âmbito social, do âmbito político, econômico. Tentando também resgatar discussões transversais com pessoas, com ativistas, com pesquisadores, com estudantes, militantes, enfim, das diversas áreas do conhecimento também e dos movimentos sociais. Então, a gente está aí com esse projeto que agora faz umas duas semanas a gente estava lá no Barro Duro e agora aqui no Porto também. Sim. No quadrado, no pastel do Porto. Então, agora, efetivamente, a gente está, digamos assim, efetivando esse objetivo do Boteco ser um projeto itinerante mesmo. Que ele fosse para outros botecos, outros bares, para além do Bar do Zé, que é o nosso, digamos assim, é o nosso porto seguro do projeto. Não, e é interessante essa descentralização das discussões atuais, até para o pessoal que vai realmente sofrer mais, que são o povo da periferia, precisa estar ciente, estar informado a respeito disso. Exatamente. Isso é importantíssimo. Então, agora, com a greve, a greve dos três segmentos aqui da UFPEL, docentes, técnicos e estudantes, com a suspensão do calendário acadêmico, nós, então, conseguimos a liberação do Comitê de Ética, do Comando de Greve aqui da UFPEL, para a gente fazer essa discussão, pautar a questão das nossas pautas, a nossa pauta da greve, que é a PEC 55, antiga PEC 241, e a medida provisória da reforma do ensino médio, a MP 746. Então, essas são as nossas pautas principais, além também do projeto de lei Escola Sem Partido e a construção da greve geral. Essas são as pautas da greve dos docentes aqui da UFPEL. E a questão é justamente essa, assim, da gente tentar conversar com a população, além da população, além da comunidade acadêmica, o que é essa PEC? E o que ela representa para a população, não só para a população acadêmica, mas também para a população em geral, exatamente como tu falaste, para a periferia, para os bairros, para as comunidades carentes, que muitas vezes desconhecem a questão da PEC. Mas, como eu disse, muitas vezes desconhecem, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão cientes do que é essa PEC 55. Isso é fundamental também chamar a atenção. Agora, no Barro Duro, o projeto foi convidado para estar lá no Barro Duro, por uma moradora do Barro Duro, que disse, olha, nós estamos completamente... eu estou assustada com o que está acontecendo e o que está vindo aí. Conversei esses tempos também com um aposentado do Sanep, que disse, olha, professora, o Sanep vai ser privatizado. Então, as pessoas dos bairros, das periferias, das comunidades mais longínquas do centro, de Pelotas e dos grandes centros, eles estão muitas vezes conscientes do que está acontecendo. Claro. E conta um pouquinho para nós também, além das discussões importantes a respeito da PEC, a respeito de todos esses retrocessos, professora Flávia, dessa junção do Butacta Filosofia com bandas, com a questão da galera do hip-hop, do in-ru, essa junção de segmentos da música e do hip-hop, como é que foi feita essa junção? Essa parceria, né? Essa parceria da Geleia Blues, do próprio galera do in-ru. É uma iniciativa também dos estudantes, né? É uma iniciativa dos estudantes e do pessoal aqui do Pastel do Porto, que é importante também essa tentativa de mobilizar e trazer a população para cá, para o quadrado, né? Que é um espaço tão bonito, tão rico, né? Então a gente precisa mobilizar esses espaços também, trazendo cultura, trazendo a universidade para os bairros, né? Promovendo, então, essa... que é uma tarefa muito difícil, que a gente sabe, dessa ligação, essa interligação da comunidade acadêmica com a comunidade em geral. Isso é uma dificuldade que a gente tem nos projetos de extensão. Por isso, mais uma vez, assim, é... Está de parabéns aqui o Pastel do Porto, os estudantes do Geleia Blues e do in-ru, que são coletivos aí, que estão também atentos a essas questões políticas, né? Que estão assolando aí a comunidade carente do nosso país. Eles estão atentos a isso e estão trazendo também a sua contribuição, né? Dos coletivos e das comunidades, dos movimentos sociais também. Tá certo. Muito obrigado pela colaboração e nós pretendemos fazer um registro da atividade, do debate e das atividades aí, da galera do in-ru, da galera do Geleia Blues, para fazer essa matéria completa para fazer o nosso internauta, que já é um internauta já consciente, já provocador, provocar mais e debater mais sobre o assunto. Eu que agradeço, né? A colaboração aqui, parceria também, né? De vocês, do Quindim, né? E a gente espera aí nas próximas semanas também estar aí, digamos, estar resgatando novamente essas questões em outros bairros, navegantes, a gente já está em contato com o pessoal, para a gente continuar essa mobilização, né? Que a gente precisa trazer a comunidade para a rua. A gente sabe que muitas vezes as trabalhadoras e as trabalhadoras, nos momentos desses atos, né? Que a gente precisa das pessoas na rua, elas estão trabalhando, né? Então tem mais essa questão, né? Mas agradeço também o âmbito do projeto pela colaboração e parceria aqui. É isso aí.